O exercício diz o seguinte. Na figura a seguir, o triângulo ABC é retângulo em B. Ele pede o cosseno do ângulo BAC, correto? Então, temos ali o vértice A. Existe um ângulo formado entre os látices AC e AB, e ele está pedindo o cosseno deste ângulo. Ora, nós sabemos que o cosseno de um ângulo é dado pela relação entre o cateto adjacente dividido pela sua hipotenusa, correto? Só que nós não temos o cateto adjacente. Para calcular o cateto adjacente, nós vamos utilizar Pitágoras. Você deve se recordar de Pitágoras, que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Neste caso, a hipotenusa vale 13, vai ficar 13 ao quadrado igual ao cateto oposto, que é 5 elevado ao quadrado, mais o cateto adjacente que nós estamos calculando, que vai ficar x elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado é 169, 5 elevado ao quadrado é 25, mais x elevado ao quadrado. x elevado ao quadrado será igual a 169 menos 25. x elevado ao quadrado será igual a 169 menos 25, 144. portanto x é 12. e logo o cosseno do ângulo Ac será igual ao valor do cateto adjacente, 12, dividido pelo valor da hipotenusa, que é 13, que é mais da letra A. Tenham todos um bom dia. Obrigado.